No vídeo de hoje eu vou testar cartas e cromos com materiais fortes. Eu estou aqui e hoje eu vou testar materiais muito fortes. Vou aproveitar este vídeo para dar um recado muito importante para vocês. Como vocês já devem saber, no chinês há destas cartas Pokémon douradas, normais, prateadas e coloridas. Eu tenho todas as minhas, eu só mostro estas para vocês que estão muito feias. Agora vamos continuar com o vídeo. Estes são os tipos de cartas Pokémon que existem, que eu tenho, que são pretas, prateadas, normais, coloridas e douradas. Este é o tipo de cromos da fome de vencer de Portugal. Esta aqui tem uma cor, esta aqui é só a cara e esta aqui dourada que eu tenho. Esta aqui é um dos tipos de cromos do mundial masculino, mas eu não tenho as lendárias. Este é um dos tipos de cromos do mundial feminino que eu tenho, mas também existem as lendárias que eu também tenho, só que já colei na minha caderneta. Estas são as cadernetas que eu encontrei aqui em casa dos cromos. Este aqui é do mundial masculino, só que não tenho educado tanto de 2022, mas encontrei do Brasil. Tenho este aqui, que é onde eu guardo as cartas para quem eu mando. Este aqui é a caderneta da fome de vencer. Este aqui é a caderneta do mundial feminino. Esta está completa, esta está completa, esta está incompleta, porque já não há mais cromos. Ok, agora vamos começar por bater-te a pão. Vamos lá. Não está a virar. Três, fica. Deixe um momento. 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 Isto é impossível. Como estas são do mesmo material de todas as outras lendárias, eu vou usar este também, técnica de prende e nem uma duvida vai me tentar dar por cima do jogo. E nem assim que virei. Agora as pequenas do Mundial Masculino. Isto foi muito fácil. Ok, agora duas do Mundial. Só virei uma pelo menos. Agora para terminar vai ser três do A Fome de Vencer. Consegui virar uma, mas também são muito pesadas. Agora vamos começar com o A Fome de Vencer a passar com um bem belé por cima. Vamos lá. Parece que resistiram. Agora as pokémon normal. Vamos lá. Resistem. Resistiram. Agora as pokémon coloridas. Como são as lindas são de uma jovem especial. Com certeza. Vamos lá. Está bem com um bem belé. Resistem. Agora vou para o Mundial Masculino. Vamos lá. Vamos lá. Resistem. Agora estou para o Mundial Masculino. Vamos ver se... ai! Não vai ficar contra mim? Resiste! Parece que todos resistiram. Vamos ver se agora vão conseguir resistir com o carro a passar por cima. Um carro dela com uma mudada a passar por cima. Vamos ver. Vamos começar com este Pokémon. Agora mais. Vamos lá. Parece que resistiram. Agora este Pokémon. Agora este Pokémon lendário. Parece que resistiram. Agora os da fome de venceram amados. Resistiram. Agora os do Mundial Feminam amados. Resistiram. 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 Agora para terminar. Os do Mundial Masculino. Vamos lá. Te deixam muito. Também resistiram. Assustaram. Deixem like e inscrevam-se no canal. Tchau. 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 Obrigado.